Olá, prazer. Me chamo Maria Antunes e eu sou muitas coisas. Eu sou psicóloga, terapeuta, mestre do caminho do amor e alta sacerdotisa dos antigos mistérios. Mas principalmente, eu sou uma alma feminina apaixonada por ser mulher. E eu confio que a essência dessa energia feminina e esse amor pela vida em um corpo são chaves para que haja uma real transformação individual e coletiva neste planeta. Foi movida por isso que eu escrevi o meu livro, Maria, Maria. Um convite para a nova vida na Terra. Nele eu compartilho experiências pessoais e íntimas do meu próprio caminho e revelações da minha alma e do próprio mistério de forma a contribuir com o amor verdadeiro. Contribuir para que o amor verdadeiro viva e se realize na Terra através de nós. e se você sente um chamado em seu coração por mais amor, vida, esperança, sentido, harmonia, o livro se encontra disponível em forma física e em book.